Olá, ferinhas! Boa semana pra vocês! Estamos iniciando mais uma semana e vamos começar a semana cantando. Que tal? Sim? Tenho certeza! Então faz aí juntinho com a Tia Lina essa música pra gente começar a semana com muita alegria. Combinado? Então vamos lá! Olá, como vai? Será que você pode? Bater as mãos enquanto se sacode. Que legal! Eu tenho certeza que você gostou muito de movimentar e sacudir a semana. E na aula de hoje vamos iniciar uma roda de conversa muito legal com a página 23 do nosso livro. Todos podem ajudar em casa. Diz uma coisa pra Tia Lina. Você ajuda em casa? Você ajuda a sua família em casa? E aí? Espero que sim! Você ajuda a guardar os brinquedos? Brincou? Guardou! Tantas coisas legais podemos fazer para ajudar em casa? O que, Tia Lina? Quando você brinca com seus brinquedinhos, você guarda? E aí? Naquele momento que a mamãe está fazendo aquela receitinha muito deliciosa, você pode ajudar misturando os ingredientes. Sim! Tantas coisas legais podemos ajudar em casa. Vamos ver? Você colabora em casa com a mamãe e o papai? O que será que essas crianças estão fazendo? Você vai ser o ajudante do dia. E que tal ajudar na receita? Ou lavar o carro? Vamos molhar as plantinhas, guardar os brinquedos. Você já ajudou a cuidar dos animais da casa? Ajudou com as compras? Então faz o seguinte, corre lá na folhinha, vai lá e mostra para a Tia Lina qual dessas atividades aí você pode fazer para ajudar em casa. Mamãe, eu sou o ajudante do dia e hoje eu vou ajudar com essa atividade aqui. Qual dessas atividades você vai fazer para ajudar a mamãe ou o papai? Vai lá, faz uma bolinha de papel crepom e cola na atividade que você escolheu. Já estou esperando. Vamos para a página 24? Quero apresentar para vocês essa linda obra de arte da artista Tarsila do Amaral que tem como estilo cores vibrantes e marcantes em sua obra de arte. Nessa pintura, a artista retratou uma linda família que além de muitas pessoas, possui também animais de estimação e um brinquedo. Você consegue identificar esse brinquedo? E quais são os animais que ela representou nessa pintura? Ah, que obra de arte linda! A família de Tarsila do Amaral. Observando essa obra de arte, vamos fazer assim. Olhando essa linda obra de arte, vamos identificar uma mãe. Uma mãe com um bebê. Achou o bebê? Eu tenho certeza que sim. Vamos fazer uma bolinha de papel crepom e colar em cima do bebê. Colou? Que bom! Eu tenho certeza que sim. Você é fera e arrasa nas minhas atividades. Divirtam-se bastante! Porque Tia Lini ama vocês e está morrendo de saudades. Até a próxima!